Meu nome é Evandro Angerami, eu sou artista plástico e professor de artes. Eu me recordo de muito pequeno, pedir dinheiro para os meus pais, para o meu pai, para a minha mãe, na papelaria comprar tinta e sair pintando as coisas, tanto tela quanto a parede do quarto e outras coisas. Então, estar presente desde sempre, desde que eu me entendo por gente. Quando eu percebi que daria para ser artista e viver de artes, foi uma coisa muito bacana, foi na faculdade. Eu sempre tive um encantamento enorme pela natureza, sempre que está próximo da natureza, e achei que eu teria com a biologia. Mas na prática, não. Tem uma questão que é o que me encantava, que era estudar as coisas, mas tinha um lado prático de rotina de laboratório, de relatório, de estatística, que eu não me adaptava. Que não me dava o que eu estava procurando. Através da arte, eu tenho uma apropriação da natureza, que é o que eu buscava no curso de biologia. E hoje eu tenho isso através da pintura. Dentro do trabalho de pintura, o que me sensibiliza muito, me dá uma grande satisfação, é poder viajar para pintar. Porque, primeiro, que é muito diferente você pintar no ateliê, ou você estar na natureza. E estar viajando para pintar também me leva para lugares que eu não costumo estar. Por exemplo, na Chapada dos Viadeiros, pega o jipe, entra no mato, ou vai para a Chapada Diamantina e tem contato com comunidades quilombolas ou comunidades indígenas. Isso enriquece muito a troca. Porque, ao mesmo tempo que eles têm a curiosidade de ver o que eu estou fazendo como artista, eles têm a curiosidade de entender o que eles estão fazendo também e aprender muito com eles. Acho que isso é extremamente enriquecedor. Na verdade, é uma admiração que eu tenho pela natureza. E eu acredito na conexão. E aí, não estamos falando de religião, vamos deixar bem clara a separação do divino, do espiritual, com a religião. Não é religião. Mas eu, pessoalmente, acredito que, através da natureza, a gente se conecta com alguma coisa maior, com algo maior. E com a pintura também. E, na verdade, através da pintura, eu procuro respostas para as coisas que eu admiro e gosto da natureza. Mas essa busca da resposta é o que sustenta, o que alimenta essa criatividade. A criatividade vem da natureza. A pintura busca a natureza, mas é uma busca sem fim. Uma vez me disseram uma frase que eu acredito muito, que a pintura é um sonho, que o importante é o processo. A gente não sabe onde vai dar esse sonho, mas é importante estar alimentando esse sonho e estar participando disso. A gente até está começando agora um projeto, junto com a videologia, de umas ilustrações, através de diferentes técnicas de pintura, de textos poéticos lindíssimos, que, pela própria beleza poética do texto, já se justificaria o projeto. Mas, além disso, a gente quer mostrar, durante o processo de ilustrar os textos com diferentes técnicas de pintura, o processo de pintura de cada técnica, passo a passo, para as pessoas terem acesso a isso, entenderem como é feito, como começa uma pintura, como é estruturada a composição, qual é a sequência de camadas de tinta, existe uma ordem certa para colocar as tintas, como que funciona isso. E a nossa ideia é também abrir diferentes workshops para as pessoas chegarem lá e colocarem a mão na massa, mesmo participar, pintar, para sentir, ter uma experiência mais profunda e única, dentro de todo esse processo pictórico, poético e cultural, mesmo artístico. Quando a gente pinta alguma coisa, a gente também pinta para a gente, mas não é só para a gente. Porque, a partir do momento que eu termino um quadro, ele não é mais meu, ele é da humanidade. O tempo vai passar, eu vou passar, você vai passar, nossa sociedade vai passar, mas o trabalho vai continuar. E assim a história continua. O Picasso falava que, entre ele e o quadro, tinha toda a história da arte. A pintura é maior do que eu, ela é muito grande. Então, na verdade, não sou eu quem me aproprio da pintura. A apropriação da natureza é através da pintura, mas é a pintura que se apropria de mim. E é um envolvimento tão grande, tão profundo, que não dá para me comprometer com outra coisa. Não existe essa possibilidade. A pintura, ela te toma por inteiro. E aí E aí E aí E aí Obrigado.